Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Menina de 12 anos é estuprada por homem que conheceu em rede social. Acusados estão presos. E em nossos estudos nós vamos conversar com a psicóloga do Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS, que vai falar sobre o assunto, sobre os casos de abuso sexual infantil em Três Lagoas, e dos serviços que são oferecidos às vítimas. Três Lagoas ultrapassa mil casos confirmados de dengue e registra mais um caso de leishmaniose. Saúde antecipa vacinação contra a influência em Mato Grosso do Sul. Obras de macro-drenagem são iniciadas na Avenida Jari Mercante. Vereadores aprovam reposição salarial dos servidores municipais. Torneio de futebol solidário de Páscoa será realizado em prol de crianças carentes. E consumos de alimentos ultraprocessados aumentam no Brasil. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a polícia, né? A Força Tática efetou a apreensão aí de 343 gramas de maconha. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes aí sobre essa ocorrência nas últimas 24 horas no setor policial. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. O Senado aprovou um projeto de lei que agora as mulheres não precisam pedir mais autorização do marido para realizar a laqueadura. Não sai daí que eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu vou contar sobre os doutores mais palhaços que trazem alegria na ala pediátrica dos hospitais aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. E à noite o tempo fica aberto. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de vinte e cinco graus e a máxima de trinta e seis graus. Em Paranaíba a mínima é de vinte e cinco graus e a máxima de trinta e seis graus. Em Aparecida do Taboado a mínima é de vinte e quatro graus e a máxima de trinta e seis graus. Em Inocência a mínima é de vinte e três graus e a máxima de trinta e quatro graus. Em Água Clara a mínima é de vinte e cinco graus e a máxima de trinta e quatro graus. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha aqui o RCN Notícias. 25 graus é a temperatura agora, nessa manhã, aqui em Três Lagoas, com 89% de umidade relativa do ar. A gente amanhece quente, né, Ana? Já. E bota quente nisso, né? E bota quente nisso, né? Imagina ao longo do dia, né? É, tá, vou te dizer, de estralar mamona, como dizem lá. Tá quente, né? Agora ainda amanhece um pouquinho fresco, mas já tá calor. Agora no decorrer do dia, meu amigo, vou te falar, hein? Aquela coisa do um sol pra cada um é verdade. Deu nove e meia, dez horas, onze horas, meio-dia, uma hora, vou te falar uma coisa, hein? E não tem nenhuma nuvem, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, muito espaço as nuvens, né? E um céu limpinho pro sol brilhar, realmente, no dia de hoje, nessa quarta-feira, vai ser quente, viu, Ana? Pelo menos é o que dá pra ver pelas imagens aqui do Edson Carlos e que o dia vai ser promete. É, hoje tá um céu de brigadeiro, viu, Antônio Luiz? É, hoje tá um céu de brigadeiro, viu? Verdade. É, pois é, gente. Mato Grosso do Sul terá tempo quente e seco durante esta quarta-feira. A presença de uma circulação anticiclônica e médios níveis da atmosfera favorece esse clima. Segundo o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, os modelos de previsão não apontam altos acumulados de chuva. É esperado tempo com sol e temperaturas acima dos 30 graus, mas pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer durante o dia em algumas regiões do estado. Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 33 graus. Aqui em Três Lagos, então, a mínima será de 23 e a máxima de 36 graus. Gente, se hidrate bastante, hein? Porque o dia vai ser quente hoje em Três Lagos. Quarta-feira quente. Aqui não tem meio termo, né? Ou é chuva demais ou é calor demais, viu, Antônio Luiz? Não tem escavatório, não tem aquele equilíbrio, não, viu? É isso mesmo, viu, Ana? Não tem meio termo mesmo, não. É climinha de ar-condicionado só dentro da sala. É, não. Quente, hein, gente? Olha, vai sair de casa, leva sombrinha, viu? Toma bastante água, se hidrate bastante. Isso aqui, ó, uma carrafinha do teu lado aí, porque precisa de muita água. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. Nós vamos agora de informações do setor policial. Quero agradecer a todos pela audiência. Muito obrigada pela participação de todos. Podem ficar à vontade para interagir com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163. Nós vamos agora ao vivo com o Albert Silva, seis horas e trinta e nove minutos. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial e a gente começa falando de mais um caso de estupro de vulnerável aqui em Três Lagoas. Albert Silva, infelizmente, os casos só que aumentam em Três Lagoas. Desta vez, uma garota, uma menina de apenas 12 anos, foi abusada e estuprada aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Mais uma vez, infelizmente, assusta, alerta aí para os pais, porque dessa vez, dois homens foram acusados de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Eles foram presos, Ana Cristina, pelos policiais militares aqui em Três Lagoas. A gente vai contar para você que está assistindo a gente todos os detalhes aí dessa história, porque a polícia foi informada que tinha uma adolescente. Essa adolescente, ela estaria em situação de evasão escolar, ou seja, a família achou que essa menina de 12 anos teria ido para a escola, mas ela não foi para a escola. Ela até, né, pegou o uniforme, fingiu que ia para a escola, mas acabou não indo, então se caracteriza como evasão escolar. Ela estava na companhia aí de maior de idade, possivelmente estava sendo abusada, Ana Cristina. Ela foi localizada no condomínio residencial Novo Oeste. Os acusados estariam usando aí entorpecente na frente dessa menor de idade. Um homem de 21 anos, ele teria cedido o apartamento ao acusado de 20 anos que estava com ela no quarto. Ele disse que conheceu essa adolescente por meio de uma rede social, pelo Instagram, e ele estaria com a menina sozinho dentro desse quarto, onde teria acontecido aí carícias como beijos e também toque corporal. Foi dado voz de prisão aí aos autores, que foram encaminhados até a delegacia de polícia, onde foi lavrado também aí o auto de prisão, em flagrante, posterior condução para o presídio de segurança média aqui em Trasagoas. Está aí um fato que chama muita atenção. Alerta aí para os pais, você que tem aí filhos, né, fique atentos, né, vê aí o que o seu filho está vendo aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Igual essa menina conheceu aí esses dois, né, conheceu esse homem através aí do Instagram, da rede social. Foi até a casa dele, então tem que tomar muito cuidado, um alerta para os pais, que é uma menina de 12 anos, na companhia de dois adultos, usando entorpecente. Então assusta muito para quem é pai. A culpa, né, de quem é. Às vezes eu como pai, a gente fica um pouco assim, né, onde nós erramos, né? Por que que essas crianças estão tendo esse tipo de atitude? Então assusta muito, Ana. Eu como pai, muitos pais também indignados com essa situação, porque essa notícia ontem pegou de surpresa todos os translagoenses, porque chama atenção pelo fato de ser uma menor, de 12 anos, uma criança, né, não sabe o que está fazendo e infelizmente no poder de dois adultos, lamentável, perigoso e abre o alerta para os pais, né, né, Cristina? Com certeza, Albert Silva. Essa criança deveria estar na escola. Ele evadiu-se da escola, não estava na escola. Os pais, né, foram até a escola para saber cadê a criança. E essa criança estava aí, né, em um apartamento no Novo Oeste com dois adultos já. E é o que a gente alerta. Quantos casos têm acontecido em Três Lagos? Neste caso, a polícia prendeu em flagrante. Os dois, inclusive, estavam lá usando drogas. Foram encaminhados já para o presídio. E fico alerta para esses homens que sabem, gente, que é abuso, é considerado você se envolver com menor de idade, é estupro de vulnerável. Independente se teve penetração ou não, acariciou, beijou, é considerado estupro de vulnerável. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar com a psicóloga do CREAS, aqui de Três Lagos, que vai falar justamente sobre essa questão, sobre os atendimentos que são oferecidos para essas crianças, porque fica um trauma. E você colocou bem, viu, Albert? Os pais precisam ficar atentos ao comportamento dos seus filhos, ao que os filhos fazem. Muitas pessoas, às vezes, falam, ah, mas o pai não tem o que fazer, o pai não tem culpa. Gente, é menor de idade, a responsabilidade do filho é do pai. De 18 anos para baixo, o pai é responsável. E a gente vê que, infelizmente, tem muitos pais que não têm controle dos seus filhos, não sabem o que os seus filhos fazem durante o dia. Tá certo que tem aqueles que cuidam e, mesmo assim, os filhos ainda acabam aprontando. Mas é menor, é criança, responsabilidade do pai. Tem que ir à escola, checar celular. Tem criança que passa o dia inteiro no celular. Gente, celular tem um lado bom, as redes sociais têm um lado bom, mas tem um lado muito ruim. Tem muita gente má, tem muita gente perigosa atrás das redes sociais, que você não conhece e vão marcando o encontro. Quantos casos nós já falamos aqui, inclusive, de repercussão estadual, de pessoas que conheceram homens através das redes sociais e acabaram sendo estrupadas. Três casos, né, Albert, já em menos de dois meses, salvo engano, de situações assim que pessoas conhecem homens através das redes sociais, crianças, adolescentes, menores, jovens, enfim, até adultos, às vezes conhecem homens através das redes sociais e acabam sendo estupradas, né? Fico alerta. Fica, Ana. Eu, como pai, quer ver, eu não quero assustar os pais, mas eu acho que o que eu vou compartilhar com vocês aqui é questão mesmo de segurança. Você sabe o que os seus filhos ficam vendo na internet? Você já viu o histórico, né, do que ele fica navegando na internet? Independente que o seu filho tenha 14, 13, 12 anos, você sabe o que ele fica vendo no histórico? Você já viu no direct de mensagens quais são os tipos de conversa que o seu filho com a sua filha está tendo? Quem são as pessoas que estão adicionando? Então vai o alerta, fica o alerta. Você é pai, você é mãe, você tem direito de saber, né, para não ser surpreendido com uma notícia como essa. Então vê, vê o histórico de mensagens dos seus filhos, vê o bate-papo, né, do Facebook, do Instagram, os stories, o direct, porque, vou falar um negócio para você, Ana, eu como pai a gente assusta, viu? Assusta muito. Os adolescentes estão querendo ser adultos precocemente e deixando, né, de ser criança, deixando de ser adolescente, pulando a etapa muito precocemente. Isso vem assustando a gente. Vai o alerta aos pais aí para não se deparar com esse tipo de situação. É um alerta mesmo de verdade. Eu sei que tem muito pai que está ouvindo a gente aí pelo rádio, que está assistindo a gente pela televisão. Então, liga um alerta e deixa a gente, assim, ó, muito chateado com a situação desses adolescentes. É um outro, né, é um outro mundo, é um outro novo tempo, mas a gente tem que ficar atento. Como pais, tem que ficar atento para não ser surpreendido, Ana Cristina. Exatamente. Fico alerta. Exatamente, Albert. E fico alerta para esses marmanjos, para esses homens, né, que sabem que se envolver com menor de idade é crime, gente. Como que pode uma criança de 12 anos, né, da cadeia? Esses dois foram para a cadeia. O que eu falei, não necessariamente precisa o ato ter sido consumado, ter tido a penetração. Você abusou, acariciou, beijou, tocou, gente, numa criança é crime da cadeia. Que absurdo, né, que coisa nojenta. E já já a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre esses casos de abuso sexual e infantil, que infelizmente tem aumentado muito aqui em Três Lagoas. 6 e 47, eu quero agradecer, inclusive, a audiência da Thelma Brum. Ela diz, olha, com certeza, Ana, as nossas crianças e adolescentes precisam de limites, regras no dia a dia. É isso, né, gente? A gente tem que ter regras, sim, e pai e mãe tem que cuidar. Colocou no mundo a obrigação de cuidar, de educar, é do pai e da mãe. A criança não nasceu sozinha, né? É menor de idade, a responsabilidade é dos pais, sim. E você pode ficar à vontade para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando, inclusive para opinar sobre esses assuntos, como que vocês estão vendo, né, o comportamento dos adolescentes, é culpa dos pais, é culpa de quem? Participe com a gente, 999840163. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade, daqui a pouquinho a gente continua interagindo com a nossa audiência. 6h48, 6h48, a gente muda de assunto agora para falar sobre saúde, viu, gente? Sobre os casos de dengue. Ontem nós falamos bastante aqui a respeito da dengue, situação preocupante, porque Três Lagoas vive uma epidemia da doença e ontem à tarde a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um boletim epidemiológico referente à semana 12, né? A 12ª semana de 2023 é um boletim referente à dengue e também em relação à leite maniose. E como consta no boletim, nesta semana foram notificados 174 casos suspeitos de dengue, todos aguardando resultados de laboratório. Até o momento foram contabilizados, gente, 1.147 casos positivos de dengue. Olha só, 1.147 casos positivos de dengue, 1.038 já deram negativos. Em relação à leite maniose, nesta semana não houve nenhum caso suspeito, porém foi acrescentado um caso de leite maniose recidiva registrado na semana passada. Uma pessoa do sexo feminino de 36 anos está com a leite maniose em Três Lagoas. Do início do ano até agora, Três Lagoas já registrou 10 casos notificados de leite maniose, sendo 3 positivos, 1 recidivo e 6 casos descartados até o momento. 6 horas e 49 minutos, 6h49, nós vamos falar agora sobre obras, gente, sobre investimentos, porque a primeira etapa de construção das obras de macro-drenagem da Avenida Jari Mercante, aqui em Três Lagoas, já foi iniciada essa primeira etapa. Quem passa pela Avenida Jari Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, já percebe uma grande movimentação de maquinários e homens trabalhando. No local também já estão as tubulações, por onde as águas das chuvas vão escoar, evitando assim os alagamentos da via. Já vamos fazer o ato também, essa semana ainda, na Jari Mercante, mas já demos ordem de serviço, já os maquinários estão trabalhando. E assim, Três Lagoas ganha com as obras e a população ameniza mais o seu sofrimento. As obras de macro-drenagem na Avenida Jari Mercante é um anseio antigo dos moradores da região e de quem trafega por esta via, que é uma via importante de ligação para outros bairros da cidade. E essas obras visam resolver os problemas dos grandes alagamentos. As obras na Avenida Jari Mercante foram orçadas em 30 milhões de reais. E, de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, foram iniciadas pela rua Wilson Carvalho Viana, que também enfrenta problemas de alagamentos. Os serviços serão executados em etapas numa parceria entre o município e o governo do estado. O do governo do estado, que é 22 milhões a 23, provavelmente daqui a 10 dias, a empresa já inicia também o trabalho, as duas frentes, uma vindo de cima para baixo e a outra de baixo para cima, aonde a Wilson Carvalho Viana, ela foi contemplada dentro desse projeto. Uma parte da Baldomero Leituga interligando também na Ranulfo Marques Leal. Não é a Ranulfo na sua integral, não é ela por 100%, a Baldomero Leituga. Aliás, por conta que nós temos ali quarteirões e quarteirões até chegar ali o piscinão do Paranapungá sem residência. Então não vai ter asfalto. Vamos fazer aonde tem residência, primeiramente, para que também não gere tanta especulação imobiliária. Então nós estamos fazendo, o Oiti já está em processo também, já de finalização em breve da licitação, 100% Oiti e Acácia, então aquela região, ela vai ficar completa de pavimentação. E assim as coisas vão se caminhar. Bora, bora! Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, está aí então, né, iniciadas as obras de drenagem da Avenida Jari Mercante, um sonho dos moradores, né, vai resolver o problema do alagamento aí nessa região da cidade, que é bem crítica, né, gente? Fica bastante complicado no período de chuva, período de seca, período de calor, aí é poeira, e no período da chuvarada, a gente já viu aí, a rua fica totalmente alagada, mas agora as obras já foram iniciadas e está a todo vapor, né? Tomara que a empreiteira consiga terminar o quanto antes para melhorar esta região da cidade. Seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e três minutos, está faltando água, viu, gente, em vários bairros da cidade, Antônio Luiz, a gente recebeu aí várias reclamações, pessoal reclamando da falta de água em alguns bairros aqui de Três Lagoas? É, o aparecido aqui do Jardim Novo Horizonte, ele mandou um recado aqui, dizendo que está faltando, faltando água no bairro dele aqui, em vários bairros, inclusive eu vou ouvir aqui a reclamação dele. Vamos lá. Não sou muito bom o áudio, Ana Cristina, mas o negócio é o seguinte, que aqui no bairro São Jorge, Vila Viana, que está sem água, totalmente. Obrigado, morador aí, né, dessa região da cidade, Vila Viana, São Jorge, está faltando água, gente, aqui no bairro Vila Nova também está sem água. Aqui na sede do grupo está sem água também. Eu não sei se tem a ver com um pique de energia que nós tivemos lá pelas seis horas da manhã, mas coincidiu, coincidiu. Toda uma boa parte da cidade está sem água. Fala aí, água, vou tomar um pouquinho d'água aqui, porque a minha garganta vai te falar uma coisa, viu? Aproveita, está vendo como é importante a gente se hidratar, até para as cordas vocais, né? É, a minha está... Está precisando. Beleza, né? Atenção, né, Sanessu, atenção a Dilson Bahia, que é o gerente da Sanessu, nos dá uma resposta aqui, porque está faltando água em alguns bairros de Três Lagoas, e direto, né, gente, está acontecendo isso. Com frequência, a gente tem recebido reclamações de vários bairros da cidade que registram a falta de água. Vamos procurar saber o porquê que está faltando água nesta manhã, então. Olha, o pessoal do Novo Aeroporto também está dizendo que está faltando. Olha, no bairro Paranapungá também. A Eliane Maria disse que está faltando água no bairro Paranapungá também. Jardim Independência, também estão sem água. Está faltando. É de região, né, uma boa parte da cidade agora está sem água, a não ser no copo da Ana Cristina, que tem água. É, só. E tem isso até que tomar. Olha, gente, vamos procurar saber, então, por que está faltando água, se está faltando água aí no seu bairro, conta pra gente, pode mandar seu recadinho aqui também, através do 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. pode mandar recadinho também aqui, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, pra gente saber aqui, né, quais regiões da cidade estão faltando água. A Nancy Cristina, ela disse que no Santa Rita também está sem água, viu? Nossa, gente, cidade, quase cidade toda, vários bairros sem água. A Selma Carneiro... Nova Três Lagoas também, pessoal, recalhando. Nova Três Lagoas também sem água? Olha, a Selma Carneiro diz, e o que fazer sem água em casa, hein? Não tem o que fazer, né? Você depende da água praticamente pra tudo, né? Pra limpar, eu preciso de água pra beber aqui, viu, Antônio? Porque tá complicado a garganta. Tá difícil. Tá difícil. Gente, o que está acontecendo na cidade? É... Paranapungá sem água, Maria Aparecida informando também. Vou entrar em contato com a Dilso Bahia da Sanissu, viu, gente? Pra gente saber o porquê que está faltando água em vários bairros aqui de Três Lagoas nesta manhã de quarta-feira. Já pensou acordar sem água, hein? Eita! Quem não tem reservatório, caixa d'água... Quem não tem uma caixa d'água deve estar com problemas agora. É, como que faz? Acorda, tomar um banho e aí? Hum, começar o dia assim não é muito bom. Não mesmo, hein? De jeito nenhum. Vamos procurar saber, viu, gente? Já já a gente dá uma resposta aí pra vocês. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. A gente fala agora sobre alimentos ultraprocessados que aumentou nos últimos anos no Brasil o consumo desses alimentos. Mas é preciso cuidado ao ingerir esses alimentos, pois eles trazem risco à saúde. Vamos acompanhar um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. Eles são coloridos e chamam a atenção nas gôndolas dos supermercados. Mas os alimentos ultraprocessados também trazem riscos para a saúde. Biscoitos, salgadinhos, embutidos e enlatados. Os ultraprocessados dizem respeito ao nível de industrialização e seus níveis de açúcar, gorduras e outros elementos. Além disso, estão diretamente ligados à praticidade do preparo. E esse é um dos motivos do seu grande índice de popularidade. Como explica a nutricionista esportiva Juliana Prado Moreira. Alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que sofrem algum processo industrial. Geralmente estão adicionados alguns aditivos alimentares para manter por mais tempo no mercado. Mais de três ingredientes já é considerado como ultraprocessado. Por exemplo, você vai olhar no ingrediente assim, tem tomate. Então, tomate e sal. Esse é processado. Agora, quando for adicionado mais um tipo de ingrediente, aí é considerado como ultraprocessado. Nos últimos dez anos, houve um aumento de 5,5% na procura de alimentos ultraprocessados. Não que este aumento seja significativo, mas mostra uma mudança no comportamento do trabalhador brasileiro. E o consumo por esse tipo de comida cresceu. É o que aponta uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de São Paulo. E nesse corre-corre do mundo moderno, cada vez mais o trabalhador tem trocado os alimentos por comidas mais rápidas, como pontua a nutricionista. Muito mais fácil. O sabor também é mais agradável do que o que a gente faz em casa. Então, é mais fácil você achar um nuggets e fazer ele rapidinho ali, que a criançada gosta, do que você for fazer o nuggets em casa. E aí, por isso que tem aumentado o uso desses ultraprocessados. E a propaganda também, né? É muito forte. Mas como evitar esses alimentos se estão cada vez mais presentes na publicidade? E como negar um pedido delas, principalmente para a avó? Enquanto gravávamos a reportagem, vimos a Roseli Leal comprando alimentos ultraprocessados. Adivinha para quem? É para as netas. Para as netas. Ei, vó! As crianças comem bastante comida ultraprocessada? Não, de vez em quando só. E são as crianças que acabam sofrendo as consequências desse tipo de alimentação. A diabetes está aparecendo cada vez mais cedo por conta de alimentos ricos em sódios, gorduras, açúcares e outros ingredientes que trazem riscos para a saúde. Os malefícios são risco de hipertensão, doenças crônicas mesmo, câncer, problema cardíaco, câncer. Quanto menos ultraprocessado você usar na alimentação, a sua saúde vai ser melhor. Parar de comer é quase impossível. Mas evitar já é o primeiro passo. E quanto mais natural for a alimentação, é melhor, como destaca a nutricionista. Olhar os rótulos dos alimentos. Quanto menos embalagem você tiver, é melhor. Então, se for fazer, por exemplo, a batata. É melhor você fazer uma batata em casa, cortar a batata e fazer ela assada, tipo frita, né? Do que você comprar ela já pré-preparada, que ela já vai ter até óleo vegetal no meio. Aí já deixa de ser um alimento natural. Então, é melhor sempre que se puder fazer em casa, deixar mais organizadinho. Se organizar durante a semana vai ajudar bastante na saúde. Exatamente. Sete horas e um minuto agora, sete e um. A gente volta a falar sobre essa questão da falta de água. Gente, no bairro Vilario também está faltando água. No Jardim Morumbi, o Márcio Leandro diz bom dia, Ana Cristina. Aqui no bairro Vilario também está faltando água. A Juliana Arcângio diz que no Jardim Morumbi também está sem água. A Luzia Santos diz que no Jardim Oiti, desde as cinco da manhã já não tinha água. Com esse calor, ela diz, meu Deus, verdade. A Maria Bazé diz bom dia, Ana Cristina. Santa André também sem água. Gente, o que está acontecendo que está sem água em toda a cidade, hein? Aqui no Jardim Glória também, viu, Ana? Jardim Glória também sem água. Jardim Glória, que a Dirce está avisando a gente aqui. A Dalgisa Campelo diz que no Santos Dumont também está sem água. Gente, está faltando água na cidade toda. O que é isso? Como assim? O que aconteceu para estar faltando água? Daqui a pouquinho, gente. Eu vou ligar para o Adilson Bahia, o gerente da Sanissu. Depois do intervalinho, eu volto para a gente dar uma resposta para vocês. E daqui a pouquinho, a gente vai falar ainda sobre essa questão dos abusos sexuais infantis aqui em Três Lagoas. É já, já. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. A AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Niwera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Respeito, dignidade, equidade e empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais da conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso Estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa A Voz das Mulheres Suma para vocês Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Antônio Luiz, mas está faltando água em vários bairros da cidade, hein? O pessoal reclamando com força, hein? É assustador isso, hein, Ana? Assustador mesmo porque a cidade inteira, o pessoal da cidade toda está passando aqui mensagens para o nosso WhatsApp aqui, informando que está sem água. Inclusive aqui a Dora falando aqui que teve que dar água, banho no filho dela lá na creche porque está sem água. Na creche ainda tem uma caixa d'água lá. Olha, e a Lúcia Marim, ela disse que no CI Clarinda Dias, no centro da cidade, não tem água. Poxa vida! Como que faz? Crianças no centro de educação infantil sem água, hein? Ó, Jardim Cangalha também está sem água. Está o nosso ouvinte de lá, estava dizendo aqui que também está sem água. A nossa ouvinte aqui, a Vilma Nery, também está reclamando aqui, Ana. Vamos ouvi-la? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Bom dia, Ana. É verdade, Ana. Hoje mal escorreu um pouquinho para eu fazer meu café. Ter de cedo aqui, sem tomar banho, sem lavar louça. E que eu não tenho água que cai na caixa para lavar. Aqui na Vila Nova. Chegou uma mulher aqui para trazer um carro aqui, não lavar jato. Falou que no Paranapongá também está sem água. Eles podiam mesmo avisar, de primeira eles avisavam, Ana, que ia faltar água. A pessoa não encheu nenhum balde d'água mesmo para lavar uma louça. Ah, é uma falta de respeito tão grande. O que está acontecendo na nossa cidade, nesse mundo? Difícil, hein, Vilma? Obrigada pela audiência, Vilma Nery, aqui do bairro Vila Nova, reclamando da falta de água, né? Difícil a situação, né? Acordar logo cedo aí, sem água, para fazer, lavar louça, né? Fazer o café. Como que faz tomar um banho? As crianças na creche, no Centro de Educação Infantil. E foi logo cedinho, né, Ana? Já pegar todo mundo de surpresa aí, no meio da semana aí. A Eva Vitorino também, do bairro Interlagos, dizendo que está sem água lá. Segundo o Israel Espíndola, é o deserto do Saara, está sem água. Oh, Israel Espíndola, né? Ei, Israel. Pois é, mas olha só, gente, esse problema da falta de água, eu acabei de falar com o gerente da Sanissu, a Dilson Bahia, e ele disse o seguinte, que está faltando água devido a um pico de energia que ocorreu aqui em Três Lagoas, tá? Realmente, hoje, por volta das 5h15 da manhã, deu um pico de energia, 5h20 por aí, deu um pico de energia, devido a esse pico de energia, isso afetou o sistema da Sanissu, e os bairros que estão sem água nesta manhã são Centro, Colinos, Interlagos, Primaveril, Vila Nova, Jardim Cangalha, Jardim Alvorada, JK, Jardim Oiti, Atenas, Bairro da Lapa, Santo André, Santa Júlia, Bairro Paranapungá, Nova Americana, Bairro Interlagos, Jardim Morumbi, Novo Aeroporto e adjacências. A previsão, segundo a Sanissu, é que regularize o fornecimento de água às 8h da manhã. Então, segundo o gerente regional da Sanissu, o Adilson Bahia, ele está nos informando que esta falta de água nesses bairros da cidade se deve a um pico de energia que ocorreu por volta das 5h20, 5h30 da manhã aqui em Três Lagoas, e isso afetou o sistema da Sanissu, e por isso que esses bairros estão sem água. Sabia que afetava o sistema, né? Um pico de energia acaba... Enfim, falta água, falta energia e falta água, hein? Verdade. Tudo depende, né? E provavelmente essas bombas têm que ser... O processo de realimentação tem que ser reiniciado, e isso leva um certo tempo. É. Mas o interessante é que vai ser reestabelecido, né? Pelo menos isso. É. Então, gente, a partir das 8h da manhã, tá? A partir das 8h da manhã deve ser regularizada essa questão da falta de água aqui em Três Lagoas. Falando em água e Sanissu, Antônio Luiz, ontem a Margarete Lopes, ela mandou pra gente uma foto, uma reclamação aí de um esgoto transbordando na rua Domingos Rímulo, esquina com a Avenida Ponta Porã, e nós mostramos ontem aqui no ar, e ontem à tarde mesmo a Margarete nos enviou outra foto dizendo que eles tinham consertado, tomado providências. Olha que maravilha, né? A pessoa foi lá, consertou, resolveu o problema do esgoto que estava transbordando, e a gente quer agradecer, então, aí a equipe, né? Da Sanissu, a Dilso Bahia, sempre muito prestativo. E a você, viu, Margarete Lopes, que sempre nos passa aí os problemas da cidade. Fala que a Margarete é a nossa repórter de rua, né, Margarete? Colaboradora. É, a nossa colaboradora querida. Tá sempre vendo problemas da cidade, manda pra gente, a gente fala aqui no ar, e os problemas são resolvidos, e é isso que a gente quer. E a Margarete Lopes também, ela mandou pra gente fotos aí, inclusive um vídeo de uma casa, gente, que está abandonada no bairro Nossa Senhora, parecida aqui em Três Lagoas. Essa casa está cheia de mato, causando transtornos, problemas aí para os moradores da região. Olha a situação desta casa, gente. Olha o mato, olha, parece uma floresta, né? Mato, sujeira, o imóvel totalmente abandonado, o mato tomando conta desta residência. A Margarete mandou pra gente aí, o pessoal pedindo providências. Olha, casa abandonada, tomada pelo mato, essa casa, ela fica no bairro Nossa Senhora, parecida. Segundo informações, o dono mora em Campo Grande, e o local está servindo para usuários de droga. E o povo jogando lixo lá no local, aproveita que está abandonada, fica na Coronel João Figueiras, 1029, no bairro Nossa Senhora, parecida. Atenção, proprietário desta casa, gente, na rua Coronel João Filgueiras, 1029, no bairro Nossa Senhora, parecida. Olha o absurdo que está este imóvel. Uma casa abandonada, tomada por mato, lixo, sujeira. Nós estamos falando tanto aqui de dengue. Olha, tem recipientes aí que servem de criadouro para o mosquito da dengue. Que choveu, acumula água nesses locais, nesses materiais, nesses objetos. E isso pode contribuir para aumentar ainda mais os casos de dengue. Nós já falamos aqui que Três Lagos ultrapassou mil casos confirmados de dengue somente neste ano. E olha a situação deste imóvel. Atenção, fiscais da Prefeitura. A Prefeitura também precisa apertar o cerco, fala, 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 que vai notificar, que vai multar. Mas a gente está vendo aí a cidade tomada por mato e tantos imóveis assim sujos, trazendo problemas para a cidade, contribuindo para o aumento de doenças. 7h13 agora, 7h13min. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial, porque o dono de um sítio aqui em Três Lagos foi multado em mais de 10 mil reais devido a um aterro irregular aqui na cidade. Albert Silva, conta para a gente essa história. Exatamente, Ana. A equipe foi até o local, né, através de denúncia. Essa denúncia foi no sábado, verificou uma grande área de extração de aterro e depois retornou na segunda-feira, né, para terminar essa vistoria. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, Ana, no primeiro dia da vistoria, havia uma pessoa no local que afirmou que cuidava do sítio para um proprietário e passou as informações aí do paradeiro desse homem. Localizaram ele também, tá? Foram removidos dois hectares de vegetação com árvores de grande porte. Inclusive, na segunda vistoria, foram tomadas medidas, né, de diâmetro aí das árvores. Uma retroescavadeira utilizada na utilização aí, né, dessa remoção aí dessas árvores também foi apreendida. O proprietário do sítio, um homem de 41 anos, ele que mora aqui em Trasagoas, havia sido notificado para apresentar essas licenças ambientais para as atividades. Ele afirmou que revolvia o aterro e comercializava. Ele confessou aos policiais ambientais, né, que não possui autorização ambiental obrigatória. Foi autuado administrativamente, multado em R$ 10 mil e R$ 600. Vai responder aí por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora, sem autorização ambiental e a pena é de seis meses de detenção. Foi o que informou aí a Polícia Militar Ambiental aqui em Trasagoas, Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva, a MA, né, também sempre fazendo esse trabalho de fiscalização na zona rural aqui de Três Lagos. Desta vez, o proprietário se deu mal, hein? 7h15, Albert, mas você tem mais informações aí também para a gente? Tem sim, Ana. A Força Tática também efetuou ontem a apreensão de 343 gramas de maconha. Esse fato ocorreu aí por volta das 5 horas e 30 minutos. A polícia foi até o local para verificar aí uma denúncia sobre achado de substância de entorpecente, que estaria escondida próximo a um hidrômetro, né, de um lote localizado no condomínio em Pérez. Os policiais foram até esse local. Realizaram aí a apreensão de três tabletes de maconha, pesando 343 gramas, e uma balança de precisão que foram entregues na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Três Lagos, Ana. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. 7 horas e 16 minutos, 7h16, já o Albert volta com mais informações. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos conversar ao vivo com a psicóloga do CREAS. Vamos falar sobre o aumento de casos de abuso sexual infantil em Três Lagos, dos serviços que são oferecidos para essas vítimas. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas que estão interagindo, mandando um recadinho para a gente. Agora, em a pouco, no início do jornal, nós falamos de uma criança de apenas 12 anos que foi vítima de estupro de vulnerável aqui em Três Lagos. Os dois acusados estão presos. E eu pergunto, né, e aí, a criança deveria estar na escola? Por que que não estava na escola? Os pais têm responsabilidade pelo comportamento dos seus filhos ou não? Eu quero a tua participação, você pode interagir com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer a audiência da Thelma Brum. Ela diz, menos frescura e mais disciplina para essa geração. É disso que o mundo precisa. E as crianças estão precisando de ordem, respeito e educação, obediência, bondade e amor. Para um mundo onde não haja só direitos, mas também deveres. Obrigada, viu, Thelma, pela tua participação. Então, pode mandar recadinho para a gente. Você pode opinar sobre esse assunto também. Daqui a pouco a gente vai conversar com a psicóloga. A gente vai continuar lendo os recadinhos. Eu quero agradecer também a Josi Mendes. Ela diz, olha, aqui do lado da minha casa tem um quintal também que está só pela misericórdia de Mato Alto. E olha que mora a gente lá, intenso. Ô, Josi, manda o endereço para a gente, qual que é a rua, o bairro, para a gente falar aqui, nós mostramos agora há pouco um terreno baldio aí no bairro Nossa Senhora Aparecida, tomado por mato, casa abandonada. E os moradores têm reclamado muito de terrenos baldios. Amanhã a gente vai trazer uma reportagem aqui sobre esse assunto. Vamos saber que providências estão sendo tomadas por parte da Prefeitura para resolver esse problema dos terrenos baldios abandonados, tomados por mato. A chuva passou, né? Acabou o período de chuva, a desculpa antes era por conta do período de chuva, o mato cresce, ok. Chuva cessou. E aí? Que providências estão sendo tomadas? Foi publicado um edital com a notificação dos proprietários para eles limparem os terrenos. Limparam? Não limparam? Foi multado? Ou não? A gente quer saber. E a população também. 7 e 18, intervalinho e eu volto. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza. Instituto Pistori. Três irmãs salgados. Sete Farma. Depósito de Gás Avenida. Migas Marmitaria. Stop Car. Forte Frios. Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Há mais de cinco anos no mercado, a GFX é uma empresa consolidada. Sendo especialista na fabricação sob medida de caixas d'água e reservatórios metálicos, desde o projeto até a instalação. Com profissionais altamente capacitados e rigorosos padrões, a GFX Reservatórios preza sempre pela qualidade e durabilidade. Trabalhando com os melhores fornecedores em insumos e matérias-primas. GFX Reservatórios. Do projeto à instalação, compromisso com a qualidade. RCN Notícias. Agora são sete horas e vinte e um minutos, sete e vinte e um. Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos com a participação agora do Matheus Adriano, direto da CBN em Campo Grande, trazendo informações para a gente nesta manhã de quarta-feira. Matheus, bom dia para você e qual a informação nesta manhã? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho com uma informação policial, porque o narcotraficante Jorge Adali Granier Ruiz, de 43 anos, que é conhecido como Fantasma na Argentina, foi preso ontem pela Polícia Rodoviária Federal em uma fiscalização de rotina na BR-163, no município de Jaraguari, a 36 quilômetros aqui de Campo Grande. A PRF divulgou que Jorge Ruiz usava o nome falso de Jorge Mendes Ardaia. Com ele, foram apreendidos quatro celulares e vários documentos falsos, entre eles uma identidade brasileira e um passaporte boliviano. De acordo com a polícia, Jorge transitava pelas fronteiras em conexão com a organização criminosa PCC. O nome do narcotraficante estava na lista vermelha da Interpol, onde constam os principais criminosos procurados pela polícia internacional. Ele teria feito cirurgias bariátrica e plástica para emagrecer e dificultar o seu reconhecimento. Em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira, a PRF informou que, no momento da prisão, o Fantasma estava em uma caminhonete Hilux, com um motorista brasileiro, que também tinha mandado de prisão em aberto. Os dois foram encaminhados para a Polícia Federal. No carro também estava uma mulher boliviana, que é apontada como amante do Fantasma, mas ela foi liberada por não constar nada nos registros policiais. Essa informação completa está no nosso portal, rcn67.com.br. Ana? Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Ótimo dia de trabalho para toda a equipe da CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Muita gente ainda reclamando sobre a falta de água. Gente, para quem não ouviu aí, né, a explicação sobre essa falta de água, inclusive a professora Gedalba Tenório, ela disse que no bairro Nossa Senhora Aparecida, eles estão sem água desde as 5 da manhã, sem nenhum aviso prévio da empresa responsável. Na verdade, viu, gente, teve um pico de energia por volta das 5h15, 5h20 da manhã, e segundo a Sanessu, devido a esse pico de energia, houve a falta de água em vários bairros da cidade. O sistema da Sanessu foi afetado por esse pico de energia, e segundo a empresa, a água deve ser restabelecida, o abastecimento deve ser restabelecido às 8h da manhã. Então, a partir das 8h da manhã, deve voltar a água normal aí nas residências. Vários bairros de Três Lagoas foram afetados, tá bom, pessoal? 7h24 agora, nós estamos falando também sobre o aumento de casos de abuso sexual infantil. Nós abrimos o jornal falando de uma garota, de uma menina de apenas 12 anos, que foi vítima de abuso, de estupro de vulnerável, né? Os acusados estão presos, essa menina deveria estar na escola, os pais sentiram falta, foram até a escola, não encontraram a criança, e aí começou todo um trabalho de investigação, a polícia acabou localizando essa garota com dois homens em um apartamento no Novo Oeste, os acusados foram presos, estavam, inclusive, usando drogas, e a menina, certamente, vai ser encaminhada, né? Para receber todo o atendimento necessário. Nós estamos perguntando hoje, né? E aí, os pais têm responsabilidade pelo comportamento dos seus filhos? Essa menina conheceu um desses caras na rede social. Nós estamos falando tanto sobre isso, sobre esses casos de estupro, que acontece quando uma pessoa conhece alguém através da rede social. Até uma bruna, inclusive, ela diz, sim, os pais são responsáveis por seus filhos, mas, infelizmente, hoje, na correria do dia a dia, acabam terceirizando essa educação e não percebem os perigos atuais, principalmente em redes sociais. Verdade, viu, Thelma? Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, sobre o atendimento que é oferecido para essas vítimas de abuso sexual infantil, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Graciele de Paula Mendes, ela que é assistente social do CREAS. O CREAS é o centro de referência de atendimento para essas vítimas de violência sexual. O CREAS oferece todo um suporte para essas meninas, para esses adolescentes que são vítimas de abuso. Graciele, obrigada pela tua presença, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. A gente que agradece o espaço da gente poder estar refletindo sobre um assunto tão importante, né? e urgente, né, diante dos casos aí que a gente tem atendido. Fala para a gente um pouquinho sobre o trabalho do CREAS. O CREAS é que acolhe essas vítimas de abuso sexual, Graciele? Sim, o CREAS, ele é um dos órgãos do sistema de garantia, defesa e promoção, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, ali nós temos a responsabilidade de atender famílias que, devido à violência, situação de violência, encontram-se em situação de risco. Então, nós fazemos a acolhida dessa família, dessa vítima, dando para elas todo o suporte através de profissionais de serviço social, de psicologia, sendo o caso também de advogados, pedagogos, para ajudar a família a superar, né, essas situações, no caso, as consequências que toda essa situação ela acaba gerando. Outro sim, né, a gente também aí faz um trabalho de rede. Então, as competências ali, que são de outros serviços, identificados, a gente também encaminha. Então, nós temos ali, né, uma equipe, várias equipes preparadas para fazer essa acolhida, esse atendimento para essas famílias e também para a vítima. A gente tem visto que os casos têm aumentado muito, não só em Três Lagos, no Brasil e no Estado também, infelizmente. Aqui em Três Lagos, qual tem sido a média de atendimento do CREAS? Sim. A nossa média, ela gira em torno de 97 a 100 casos por ano, né. Até o momento, agora, a gente tem um levantamento de dados, né, nesse caso, casos por anos atendidos no CREAS. Então, até o momento, nós já atendemos 12 vítimas de violência sexual, né. E quando a gente fala essas 12 vítimas, nos referimos a crianças e adolescentes. Então, o CREAS tem essa média de 100 crianças e adolescentes atendidas ali no equipamento. Isso quando o conselho, né, comunica, enfim, quando o conselho é registrado a ocorrência, aí eles encaminham, então, o CREAS, mas a gente sabe que, infelizmente, tem muitos casos que ficam escondidos, né. Sim. Infelizmente, ainda, a gente acredita que o número de notificação, ele é bem inferior aos fatos ocorridos, realmente. Mas, nós temos, né, feito um trabalho, e assim como a mídia também, né, vocês até fazem parte disso, de suma importância, que é a divulgação da violência, né. A desconstrução também, né, porque, às vezes, as pessoas amenizam atos e não identificam como aquilo sendo grave, como sendo uma violência sexual. Então, a gente observa que, embora a gente ainda tenha bastante notificações, ainda é necessário a gente continuar batendo na tecla. Gente, violência é crime, e não importa a maneira como é feita, a violência sexual sempre será violência sexual, sempre vai deixar traumas, e sequelas, né, não apenas para a vítima, como para toda a família, para a sociedade. E se a gente não comunica, geralmente o abusador, ele não faz só uma vítima, né, então ele continua fazendo outras e mais outras, se a gente não tomar providência de denunciar. Exato, e é muito comum também, né, Graziele, a gente ver a vítima acabando sendo acusada, né, as pessoas acabam culpando a vítima, crianças que não têm noção, né, do que está acontecendo, do que está fazendo, né. Sim, a gente entende que existem alguns casos que a vítima, aí até os agressores, eles usam isso como desculpa, ah, mas foi consensual, não, não importa se é consensual ou não, é criança e adolescente, ele não, essa criança e adolescente em algumas situações ainda não tem maturidade para identificar a gravidade dos fatos, então cabe a quem? Cabe ao adulto, ao adulto fala, não, isso é errado, isso é um crime, essa criança, ela tem que desenvolver-se pessoal e socialmente, não é o momento para ela ter relação sexual ou ser objeto de satisfação de nenhuma pessoa, né, então esse caso que você acabou citando aí na abertura, da menina de 12 anos, por mais que ela, é, trazem, né, ah, ela tinha um comportamento rebelde, ela estava fora da escola, ela foi até o apartamento, não importa, ela é vítima, quem deveria protegê-la, principalmente, são os adultos da comunidade, esses dois adultos, né, no sentido de, não, você é criança, você é uma adolescente, a gente não pode praticar isso diante do seu desenvolvimento, você não tem maturidade para isso, então, assim, a gente precisa, num momento diante disso, não é procurar, é culpar a vítima, mas responsabilizar e de fato olhar para os reais culpados disso, que é a pessoa adulta, né, então, assim, a gente sabe que realmente hoje em dia tem sido um desafio para as famílias, elas conseguirem lidar com tanta informação, dar para essas crianças e adolescentes uma educação compatível com os riscos que o mundo oferece, porém, cabe não apenas a família protegê-la, né, a toda a comunidade, a todos os equipamentos, então, se às vezes aquele pai, aquela mãe vivencia uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade, que acaba dificultando a proteção daquela criança, nós temos o serviço, nós temos a comunidade aí para apoiá-la. Você entende que muitas pessoas têm colocado aqui, inclusive, ah, mas os pais são responsáveis pelos seus filhos, a responsabilidade é dos pais, você entende que falta algo por parte dos pais em relação ao controle dos seus filhos, os pais têm uma certa culpa ou não? Então, a gente lá identifica assim, de cada caso é um caso, então, quando às vezes vem uma notícia, a gente evita de imediato culpabilizar aquele pai, não é porque a gente não conhece o contexto, existem alguns contextos que sim, realmente, aquela situação ela acabou correndo por um descuido dos pais, por uma falta de atenção, de cuidado e de zelo. Outras, não, não foi por responsabilidade dos pais, é porque realmente o abusador, ou abusadora sexual, ele aproveita de brechas e circunstâncias para fazer aquela, para vitimar uma criança e uma adolescente, né? Então, assim, é difícil a gente pontuar, generalizar, sempre será a responsabilidade dos pais ou nunca será a responsabilidade dos pais, depende do contexto da situação, mas a gente reforça sempre, inclusive, nos nossos atendimentos e aproveitando aqui a oportunidade, a importância dos vínculos familiares, então, esses pais, eles têm que estarem atentos, por quê? Às vezes, a rotina do dia a dia relacionada a trabalho, as dificuldades, aos problemas, acabam sugando a energia daquele pai, a atenção daquele pai e acabam perdendo os momentos com os filhos, então, é necessário, diante de toda a rotina, por mais difícil que seja, sobrecarregado que aquele pai esteja, ele estabelecer um vínculo, um diálogo com essa criança, estar atento se realmente, ah, foi para a escola, porque já temos crianças e adolescentes aí, embora não é o recomendável, não é o correto, que vão para a escola sozinhas, né? Então, assim, acompanhem, fiquem observando se realmente estão indo para a escola, mantenham contato direto com a escola sempre, olha, foi para a escola, está frequentando, está assido, porque, às vezes, nesse caminho, né, a criança aí, como aconteceu, pode ser vítima, criança e adolescente, não apenas de uma situação de violência sexual, como diversas outras violências. E hoje, principalmente, com o advento das redes sociais, os pais têm que ficar mais atentos ao celular dos seus filhos, né? Sim, porque a violência, como a gente está tratando de violência sexual, ela não fica apenas mais no contato presencial, né? Então, assim, os abusadores, eles acabaram vendo na internet uma brecha muito grande e facilitadora desse contato com as vítimas. Então, um exemplo são os jogos, né, os jogos online. Então, a gente sabe que muitos abusadores, pedófilos, eles entram nessas comunidades, começam ali a estabelecer um contato com aquela criança, aquele adolescente que é um dos jogadores, depois vai para o privado, ali começa a ter um diálogo, quando vê a criança, aquele adolescente, está presa numa situação, que ela tem que oferecer, fornecer para esse abusador fotos, vídeos, é ameaçada, e tudo isso, às vezes, é decorrente do quê? De uma falta de, realmente, observação, monitoramento dos pais, né? Então, essa questão das redes sociais, tem que estar atento a todos, a todo instante, né? Tem uma idade certa para você dar um celular para o filho, para deixar o filho ter uma rede social? Então, idade correta, né? A gente sabe que não tem assim, mas existem a questão dos conteúdos. Então, às vezes, uma criança pequena de 3 anos, os pais geralmente usam para dar o tablet, um celular ali, para passar tempo. Não, já que a criança também precisa ter contato com a tecnologia, porém, o conteúdo que ela vai acessar, que é a diferença ali no desenvolvimento, que faz diferença no desenvolvimento dela. Então, você vai fornecer um aparelho para ela, coloque lá conteúdos didáticos, evite expor ela tantas horas, né? Porque, às vezes, na correria, os pais têm que fazer tanta coisa, deixa a criança 4, 5 horas por dia ali, às vezes, até mais, né? Com aquele aparelho. Então, assim, é necessário o quê? Esse equilíbrio. A gente não pode ser extremo. Ah, não vou dar nenhum aparelho, ou vou dar e também deixa solto. Tem que ter limites, né? Tem que ter limites, e esses limites, eles têm que ser devidamente planejados, né? Bom, falando ainda dos casos de abuso sexual, a gente sabe também, né? Que, infelizmente, Graziele, muitos dos casos, abuso acontece envolvendo alguém da própria família, né? Dentro da própria casa, né? Sim, as vítimas, geralmente, elas têm contato com essas pessoas, né? Por quê? Acabam sendo uma relação, que facilita a prática do abuso sexual. Então, o abusador, ele sempre vai escolher quem está no contexto de convivência social dele, por quê? Ele sabe, ele tem controle dos horários, dos locais para praticar o abuso, ele acaba usando como estratégia ganhar a confiança dos responsáveis para manter abusando aquela criança, porque para eles é mais facilitado, né? A gente tem um dado aí, por exemplo, de até 90% dos abusos, né? São praticados por pessoas conhecidas daquela criança, daquela adolescente. Então, é um número muito pequeno de vítimas de estranhos, né? Mas sempre tem uma relação, ou é familiar, ou é ali da própria comunidade. Então, assim, a gente entende que é difícil, às vezes, para a família, ela estar atenta por conta até dessa construção de confiança. Mas tem que estar atenta a todo momento, porque os abusos, eles são praticados por pessoas de vários vínculos familiares, desde avós, tios, padrastos, pais, mães, existem mães que também praticam abusos, irmãos, outros crianças e outros adolescentes, primos, então, assim, vizinhos, amigos, é difícil, né? E esses abusadores, eles estão em todas as classes sociais, então, não tem como a gente traçar um perfil, falar, não, minha criança, meu filho não vai conviver com tal pessoa, porque pode ser um abusador. Não, abusador pode ser qualquer um, e por isso, a gente tem que estar vigilante. Geralmente, qual que é a faixa etária que vocês atendem no CREA de vítimas? O Ana, a gente atende de todas as faixas etárias, né? Assim, infelizmente, as vítimas, né? Elas são desde os três, já temos vários casos de três, até uns 12 anos, geralmente, essas faixas etárias são as que mais são abusadas, né? Então, assim, pra gente, é uma questão irrelevante, a gente está considerando, por quê? Às vezes, quanto menor a criança, mais fácil também pro abusador, porque às vezes ela ainda não desenvolveu linguagem, ela ainda não sabe pedir um apoio, pedir uma ajuda, então, eles sempre acabam, tem essa preferência por vítimas um pouquinho mais jovens, mas, isso não quer dizer que as adolescentes, né? Também não serão o que acabam sendo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, porém, essa faixa dos três até os 12 anos, são as que mais a gente costuma atender. E a escola, ela tem um papel fundamental também, pra ajudar na descoberta desses casos, né? Sim, porque a criança, ela acaba passando boa parte do dia dela, no ambiente escolar. Então, se é lá que ela passa, o professor acaba tendo uma oportunidade de observar mais os comportamentos dessa criança. Embora, né, o professor tá ali numa sala de aula com muitas crianças, porém, ele acaba tendo essa oportunidade de observar o comportamento, porque a vítima, geralmente, ela vai dar alguns sinais, e esses sinais refletem no comportamento. Então, acaba ficando um pouco mais tímida, chora, se cala, fica muito nervosa, agitada, ou, às vezes, tem muito interesse por assuntos de cunho sexual, e tudo isso vai, acaba surgindo também na escola, no ambiente escolar. Porque, às vezes, em casa, ela é vítima em casa, em casa não conta, é ameaçada na escola, ela consegue, né, demonstrar isso, né? Porque, em casa, ela sempre vai estar na defensiva, e, às vezes, você pensa, uma mãe, que o sonho de toda mãe é que a criança em casa fique comportada, né? Que não faça muita bagunça, então, chega em casa, ela é o ambiente onde ela está sendo vítima, então, ela vai se retrair. E, às vezes, é igual a gente comenta, né? A importância dos vínculos familiares, porque a mãe, o responsável, né? Tendo total conhecimento de como é a reação dos seus filhos diante de determinadas situações, de imediato vai perceber alguma mudança. Pois é, e tem casos também, a gente viu um caso aí, recente, que o padraço teria abusado da enteada de uma criança também, e a mãe acaba não acreditando na criança, acredita no marido, enfim, tem essa situação também, né? Tem. A gente, por isso até que é importante, né? A gente ter, a família ter ciência da relevância do nosso trabalho, não apenas do CRES, mas de todo o trabalho da rede. Por quê? A gente precisa acolher essa mãe. Porque quando você chega para ela e fala, olha, o seu companheiro praticou abuso contra a sua filha. A gente não está falando de um estranho. A gente está falando de uma pessoa com quem ela se relaciona, com quem ela estabeleceu um vínculo de confiança, e às vezes há uma dependência emocional ali por trás muito forte, que acaba sendo, estando acima da relação dela com uma criança. E isso daí não é porque essa peça mãe, ela seja uma pessoa ruim, é uma dependência emocional que precisa ser identificada junto com essa responsável, que precisa ser trabalhada, né? Então, precisa às vezes algumas coisas serem desconstruídas. Para isso, a família responsável tem que estar aberta, né? Para poder trabalhar isso. Então, assim, infelizmente, realmente existem muitos casos que o responsável, não apenas a mulher, né? Mas às vezes a rede familiar ali, ela culpabiliza a criança, ou até mesmo fala que a criança está mentindo. Por quê? O abusador, ele estabeleceu um vínculo, uma dominância ali, uma confiança tão forte, que as pessoas têm dificuldade de acreditar que aquele príncipe, né? Aquele Lorde, aquela pessoa super responsável, trabalhadora, ela tenha sido capaz de cometer aquele, essa violência. Exato. E Três Lagoas tem toda uma rede de apoio, né? Para evitar, para fazer todo um trabalho, inclusive de conscientização, para tentar evitar os casos e depois para oferecer atendimento, suporte para as vítimas. Sim, a gente tem aí vários órgãos que atendem, né? A gente sempre nos meses de maio e outubro, a gente reforça, enquanto CREAS, a importância do combate, né? O enfrentamento, a questão da violência sexual. Não apenas nós, mas temos aí o Conselho Tutelar, que também sempre está atuando nesse sentido. Porém, nós dependemos muito da comunidade e das famílias. Porque é através das denúncias que a gente consegue alcançar essas vítimas. A gente faz o nosso trabalho de divulgação, de informação sobre a importância de denunciar. Mas só que o importante mesmo é quem está tendo ciência ou está desconfiando de alguma situação se prontificar a denunciar. Então, assim, tem um caso onde a família não identificou, mas uma vizinha que tinha contato com a criança identificou. De prontidão, ela comunicou à mãe, a mãe que falou que aquela criança e a criança foi atendida. Olha só. A criança, ela foi devidamente apoiada pela família, só que a família, ela não estava entendendo o que está a situação. Então, uma vizinha viu, informou a família, a família tomou as providências, a criança foi atendida. Então, assim, realmente, conforme diz o ECA, é uma responsabilidade de cuidar das crianças, é a do Estado, é a da comunidade e é a da família. Então, é de todos nós, né? Exatamente. É importante, Graziele, a gente deixar claro também, né, que o estupro de vulnerável, não é só quando tem a penetração, você acariciou, tocou uma criança, enfim, ter qualquer contato com essa criança. É crime? Sim, a parte, é toda a ação, é procedimento, que é, é que objetiva, né, ali para o agressor, uma satisfação sexual, independente de ser consensual ou não, com aquela criança, adolescente, é uma violência sexual. Então, por exemplo, nós temos a questão do exibicionismo mesmo, que é um tipo de violência sexual, onde, às vezes, o agressor, ele fica nudo diante da criança e pede para a criança ficar olhando, né, o órgão genital dele, ele se exibindo, ele se excita, né, com isso, se satisfaz sexualmente com isso. Então, é uma prática de violência sexual. Uma outra, às vezes, é a questão de, simplesmente, compartilhar e produzir conteúdo pornográfico. é crime também, a questão da importunação sexual. Você, às vezes, não vai ter um contato físico com aquela vítima, com aquela criança, com aquele adolescente, mas se trata de uma violência. Por quê? O agressor, ele está utilizando daquela criança, daquela adolescente, para a sua satisfação sexual. Então, dá para a gente, é tipo assim, como identificar aquela pessoa, está usando aquela criança, adolescente, para se satisfazer sexualmente, independente de contato ou não, às vezes, mesmo um diálogo de cunho sexual é uma violência. As redes sociais, também, a gente acaba encontrando, também, várias violências, né, que estão, assim, online, não é presencial, não tem um toque, mas tem um cunho sexual, né, com uma pessoa que está em desenvolvimento. Isso é crime, vai ver, e é crime, né? Exatamente. E tem uma idade, até que idade, ou, Graziele? Então, a gente, né, tem a questão da defesa da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente, eles não têm que ser objeto de satisfação sexual de ninguém. Exatamente, gente, olha aí, uma informação importante, hoje, esclarecimento, né, Graziele tem muito conhecimento, e a gente agradece, viu, Graziele, pela tua presença aqui, para a gente esclarecer um assunto tão importante, e que, infelizmente, né, tem sido corriqueiro, lamentável, em Três Lagoas, no Estado e no Brasil. Então, obrigada pela sua presença, o espaço está sempre aberto aqui para o CREAS, para a gente falar de assuntos tão pertinentes e tão importantes. De nada, a gente que agradece essa oportunidade, né, mais uma vez, eu reforço aí, junto à população, que é importante a sua denúncia, é importante, todos nós nos unirmos, para protegermos as nossas crianças e adolescentes, tomando cuidado sempre de não responsabilizar a vítima, mas da gente sempre, é, se impor, né, impor diante dos agressores, no caso de quem realmente pratica violência. Tá certo o recado, viu, gente, tá aí, informação com a Graziele de Paula Mendes, dela, que é assistente social do CREAS, falando então um pouquinho do trabalho do Centro de Referência de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e Abuso Infantil aqui em Três Lagoas. 7h45 agora, vamos ao vivo com o Albert Silva, o Albert tem informações para a gente agora a respeito da Justiça Itinerante, porque amanhã é dia de atendimento, onde que a unidade móvel vai estar amanhã, Albert? Oi, Ana, chegou a vez do Parque São Carlos, viu, o Parque São Carlos agora vai receber a unidade móvel da Justiça Itinerante, né, do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, vai ser amanhã, das 7h da manhã até às 11h, na escola municipal ali do Parque São Carlos. O serviço é gratuito, destinado a todos os moradores do bairro da região, tem como objetivo assegurar aí, assegurar, né, o acesso à justiça, à cidadania e também a toda a população levando atendimento e solução de conflitos, como cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas com vizinhança, direito da família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento e as demais causas que não ultrapassem aí a 40 salários mínimos. Tá aí uma ótima oportunidade. O perfil dos atendidos deverão estar de acordo, né, com a parceria realizada com a OAB que se enquadrem no perfil da Defensoria Pública. Então, amanhã, tá? Então, o pessoal pode procurar aí na Escola Municipal do Parque São Carlos que fica na rua Irmãos Camete, número 688 no Parque São Carlos. Vai ser das 7 até as 11 horas da manhã. Uma ótima oportunidade aí para o pessoal. Ana Cristina. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. 7h47 agora, 7h47min. Eu quero agradecer aos nossos internautas, todos que estão na audiência, a gente recebendo muitos recadinhos e eu quero agradecer à professora Gedalva Tenor. Ela diz, olha, acordar sem as notícias do Grupo RCN e informações da amiga Margarete Lopes é estar desinformado todos os dias. Olha, que bacana. Obrigada, viu, professora Gedalva e a Margarete Lopes também, sempre colaborando com a gente. A Karen Cristina, ela diz, Olá, bom dia. Gostaria de chamar a atenção das autoridades a respeito do trânsito que se forma na frente da escola do SESC. É uma falta de respeito dos próprios pais que ao deixar os filhos na escola, param o carro no meio da rua, deixando o carro ligado e entram na escola para deixar os seus filhos. E assim, causam um trânsito terrível. A guarda municipal nunca esteve no local, no caso dos agentes de trânsito, para fiscalização, tanto na entrada como na saída. Se possível, vá você mesmo no local para verificar o horário de entrada 6h45 e de saída às 11h10. Fica impossível parar para aqueles que estacionam corretamente sair do local pelo trânsito causado por esses irresponsáveis. Já houve até briga e discussão dos folgados por trancarem à saída dos carros. Ô, cara, obrigada, viu, pela tua participação. Exatamente, a gente tem recebido muitas reclamações a respeito do trânsito em frente à escola do Sesc. Muita gente reclamando dos pais que param ali, do absurdo que tem acontecido. Amanhã eu vou pedir para o Albert ir lá às 6h45 para a gente mostrar essa situação que é complicada, viu, Totó? É, eu já passei por ali neste horário e realmente tem muitas vezes que não são todos os motoristas, tá, gente? Não são todos aqueles que usam ali. Mas tem alguns pais que acham que são mais espertos, talvez, né? E param no local errado e isso causa um tumulto muito grande. Amanhã a gente vai verificar essa questão, viu? Obrigada, Karen. A Juliana Arcandes, ela diz, Oi, Ana, bom dia, aqui no Jardim Morumbi em frente ao prédio do centro de governo, do centro de convenções, né? Tem um terreno baldio com mato que está ultrapassando a altura das casas. Gente, quantas reclamações de terrenos baldios. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos entrar em contato com a prefeitura para saber que providências estão sendo tomadas em relação a esses terrenos baldios. 7h50 agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Respeito Dignidade Equidade Empoderamento As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres Ao longo de seus mais de 40 anos a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres sancionando 58 importantes leis em nosso Estado Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres Assembleia Legislativa A Voz das Mulheres Suma Patrocês Agora faltando sete minutos para as oito da manhã você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo todos os dias Tem o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? 7h54 agora 7h54 e ontem gente teve mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas e durante a sessão de ontem foi aprovado o projeto que reajusta o salário dos servidores públicos municipais O projeto de lei que dispõe sobre a revisão salarial anual dos servidores administrativos da Prefeitura de Três Lagoas foi aprovada por unanimidade na sessão desta terça-feira O projeto prevê um reajuste de 5,79% sobre os vencimentos dos servidores administrativos efetivos e comissionados Além disso também foi aprovado o reajuste do Vale Alimentação e do Vale Refeição de 27,74% para os servidores Representantes do Sindicato dos Servidores acompanharam a votação do projeto A presidente do SSPM falou sobre o percentual concedido É lógico que nós esperávamos ter um ganho real mas devido a antecipação da nossa data base a Assembleia achou por bem aceitar essa proposta que veio da administração Nós teríamos a nossa data base em maio para receber em primeiro do mês 6 primeiro de junho e antecipamos para o março esse reajuste e vamos receber já agora dia 1º de abril Então por isso a Assembleia que é a soberana na sua decisão achou por bem aceitar a proposta da administração e nós vamos ter agora dia 1º então o reajuste de 5,79% nos nossos vencimentos Contempla quantos servidores? A base nossa é 2.500 servidores aproximadamente Além do reajuste teve outros benefícios nessa negociação? É, nós tivemos a questão do cartão alimentação e refeição que nós tivemos um reajuste de 21,74% que também vamos receber já agora no início de abril acreditado em conta para quem faz plantão substituindo a marmita o valor de reajuste de 21,74% também no valor da marmita E esse cartão também beneficia todos esses servidores? Sim todos os servidores tem algumas escalas uns ganham um pouco mais outros menos porque isso veio de uma negociação de anos atrás então tem algumas diferenças nível médio nível superior mas todos recebem Além do reajuste salarial e também do aumento no valor do cartão alimentação outra reivindicação dos servidores é com relação a modificação alteração no plano de cargos e carreira dos servidores e segundo a presidente do sindicato já se iniciou um processo de discussão entre o sindicato e o poder público para alteração do plano Isso é uma luta já de muito tempo que nós estávamos buscando essa participação do sindicato nesse trabalho para corrigir várias injustiças que foram acontecendo e essa retaliação do nosso plano de cargo no decorrer dos anos e hoje nós estamos trabalhando nessa comissão temos reuniões semanais e esperamos até o final do ano já ter um projeto pronto para ser discutido e aprovado aqui na Câmara de Vereadores onde nós pretendemos unificar toda a legislação que trabalha a carreira do servidor e corrigir várias injustiças que foram acontecendo durante esse período e nós estamos assim com muita luta trabalhando bastante para melhorar esse plano de cargo com a participação da administração uma assessoria o sindicato participando também O líder do prefeito na Câmara Antônio Wemck Jr. falou sobre o reajuste concedido aos servidores Isso foi fruto de discussões debates foi aprovada essa proposta oriunda do executivo em assembleia geral dentro do sindicato e a gente parabeniza nesse momento todos os vereadores que votaram favorável ao projeto o regime de urgência votaram também parabenizar o sindicato pela importante função que desempenham pelas discussões pelas cobranças a gente espera que ainda esse ano tenhamos notícias alviçareiras para o servidor nós estamos estudando fazendo uma elaboração do novo plano de cargos carreiras e salários que é uma luta também do sindicato e feliz e finalmente o prefeito junto com a secretaria de administração recursos humanos teve essa sensibilidade toda semana ele se reúne e a gente espera que sejam corrigidas também algumas distorções equiparado o salário e essas injustiças que aconteceram com algumas categorias sejam supridas a gente espera realmente que esse projeto ainda venha esse ano mas hoje nós aprovamos esses dois projetos que concede o reajuste já para o mês de março ou seja o servidor agora dia 1º de abril já vai receber esse reajuste o que aconteceria em maio foi antecipado dois meses foi uma das lutas também do sindicato e uma proposta que o prefeito colocou tá aí gente então os projetos aprovados na sessão de ontem da câmara já não dá tempo de mais nada gente alguns assuntos que a gente anunciou a gente vai abordar amanhã tá bom amanhã a gente divulga alguns assuntos que não deram tempo da gente comentar no RCN Notícias de hoje foi bastante corrido eu só quero agradecer a sua audiência muito obrigada pela tua participação pelo teu carinho pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 tem mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente quarta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 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 Apoio Hospital Auxiliadora